Amanhã, domingo 21 de janeiro, vai ser um dia muito abençoado de Deus pra você e pra tua casa. Fica tranquila, deita pra repousar hoje em paz, porque uma grande bênção de Deus está chegando pra você. Domingo vai ser abençoado e você terá motivos pra se alegrar com a tua família. Olha, eu vou te entregar uma bênção de Deus aqui espiritual, que vai se materializar no dia de amanhã. Então fica comigo, hoje é sábado 20 de janeiro. E essa bênção vai chegar pra você, escuta, amanhã, domingo 21, é o dia do teu milagre. Ô glória, se você tomar posse, coloca teu nome aqui que eu vou orar por você, pela tua casa, pela tua vida. Fortalece aqui o conteúdo do profeta, clicando aqui no coraçãozinho, me ajudando. Se você tem condições, clica no maisinho, me segue pra ouvir Deus falar contigo todos os dias, e o nome do Senhor será glorificado. Tira o medo do teu coração e deixa a tua fé ser maior. Porque o Senhor não te deixou sozinha até hoje. Olha quantos anos você já tem. E o Senhor sempre te sustentou. Quando todas as saídas estavam travadas, o Senhor sempre foi o teu auxílio e entrou com uma provisão. E não será agora que o Senhor te deixará envergonhado. Vou te falar uma verdade. Tem gente que tá perto de você, que sim, tá esperando pra ver o teu vexame. Tem gente que tá perto do seu lado, que sim, tá esperando pra ver o teu fracasso. Tem gente que tá perto de você, e sim, tá esperando pra ver a tua falência. Mas o Senhor manda eu te dizer que isso não vai acontecer. Sabe por quê? Porque aquele que Deus abençoa, ninguém tem o poder de amaldiçoar. Aquele que Deus dá a bênção pra prosperar, pra enriquecer, pra crescer, pra superar, não tem invejoso, não tem falador, não tem ninguém que consiga impedir. O Senhor tá dizendo, fica em paz, porque eu vou preparar o desejo do teu coração. Até o que era pra dar errado, vai dar certo. E a glória dessa última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor. E no lugar da vergonha, da humilhação, do vexame, da tristeza, da dor no coração, o Senhor tá dizendo, eu vou prosperar, fortalecer, edificar. E o meu nome, será glorificado. Não se assuste. Não se desespere. Não fique amedrontada. Não fique apavorada, porque amanhã, domingo, você terá motivos pra glorificar Deus. A provisão que o teu coração deseja e precisa. Tá indo na direção da tua casa, diz o Senhor. Toma posse. Milagre não se explica, não quer explicar. Só recebe, vive e Deus vai te honrar.